Nesta quarta-feira aconteceu a 16ª abertura da safra de citros em Montenegro. Neste ano, a solenidade ocorreu na propriedade da família Estefan, na localidade de Vapor Velho, no interior do município. A citricultura é a principal fonte de economia do Vale do Caí. Todos os anos são colhidas aproximadamente 40 toneladas de frutas, como bergamota, limão e laranja. Os produtores têm a expectativa de que a produção melhore ainda mais. A gente está bem contente com a safra deste ano. A gente caprichou no ralê e o agricultor agora está começando a caprichar para ter uma produtividade boa. Então, a princípio, a nossa ideia é de uma produtividade bem elevada este ano. Principalmente nas bergamotas Caí, Montenegrino e Parecina, que a gente faz o ralê. Os preços também este ano estão um pouco melhores do que estavam no início da safra do ano passado. Pelo menos não tem caído tanto, como costumeiramente no início da safra fica bom e depois despenca. O evento teve como principal objetivo prestigiar a citricultura do Rio Grande do Sul, dando ênfase para o Vale do Caí. O assistente técnico da EMATER afirma que é importante ressaltar a produção de citros e do trabalho das 3 mil famílias da região. A abertura da safra de citros é um evento comemorativo para prestigiar a citricultura do Rio Grande do Sul e principalmente aqui da região do Vale do Caí. Ressaltar a importância da citricultura para as 3 mil famílias produtoras da região do Vale do Caí. Ressaltar que é uma atividade da agricultura familiar. Também dar visibilidade para toda a cadeia produtiva que nós temos aqui no Vale do Caí. O secretário estadual de Desenvolvimento Rural e Cooperativo lembra que as últimas 3 safras de citros foram beneficiadas pelo clima da região. Tarcísio Mineto ainda afirma que a colheita deste ano deve ser equivalente à safra do ano passado. É importante aqui no polo de Montenegro e também aqui na região a produção de citros. E esse ano está demonstrado mais uma vez que nós temos uma safra boa, uma safra normal, digamos isso. E é fundamental do ponto de vista da dinâmica da economia do município. E a característica, e Montenegro tem essa característica de fornecer, ser um fornecedor tradicional, principalmente da bergamota. Claro que abrange também os outros citros, mas o forte é a bergamota. Haja vista que em torno de 100 mil toneladas de oferta de matéria-prima, é importante que tanto na questão do uso de mesa, de consumo nas feiras, a questão da ecocitro, outras empresas na área de sucos e também na área de óleos essenciais, é importante essa cadeia dos citros que valoriza a questão da economia local. A importância da citricultura foi lembrada durante o evento, assim como a necessidade de prestigiar o trabalho dos agricultores. Aqui está demonstrado a pujança da atividade agrícola. Aqui se trabalha o alimento através do colimento daquilo que a natureza, a terra melhor nos dá.